Falando de moda aqui na Louvre e hoje as dicas são aqui no segundo piso, nas roupas de festa. Roupas lindíssimas que a gente começa falando do primeiro look, a primeira dica com a Mames, que traz um look maravilhoso. Exatamente, o piso superior da Louvre é todinho de festa. E nós recebemos há muito pouco tempo uma coleção nova de vestidos de festa, de manga longa, de manga curta, sem manga, bordados, lisos e o melhor, com 30% de desconto. A Louvre é importadora, tem um bom preço e agora nós estamos com uma promoção de 30% de desconto. E a gente começa falando desse primeiro look, a primeira dica, esse vestido bordado, lindíssimo. Com uma meia manga, poderia dizer, para quem gosta de uma manguinha, a roupa de festa com a meia manga, fica uma roupa extremamente elegante. Exatamente, muita gente procura um vestido de festa que tenha uma manga, ou uma meia manga, ou manga longa. Nós temos todos os modelos, mas olha esse, por exemplo, Leli, em preto e branco, o bordado dele é lindíssimo. São pérolas com paetê, com miçangas, é lindíssimo e também com 30% de desconto. E também temos de manga longa, nós estamos mostrando esses bordados, mas tem sem bordar, tem todas as cores, tem todos os tamanhos. Esse de manga longa, Lelinha, é uma obra de arte. Olha que vestido lindíssimo. O bordado dele, olha, ele é bordado num tule e ele mistura o prata, o dourado e o preto. Numa manga longa, um vestido chiquérrimo, lindo, né? Maravilhoso, realmente um vestido muito chique, com o tule no fundo dele, nesse tom de bege, de nude, que fica como se fosse o tom da pele. Cria-se um desenho maravilhoso. E aqui nós temos a nossa última dica, esse macacão maravilhoso. É uma peça muito bonita, que une o sofisticado e o clássico. O clássico, que é um preto e branco, e o sofisticado, olha as costas dele, Lelinha. É maravilhoso. Você olhando, ele parece um vestido longo. Na verdade, é um macacão, do Giovanni, que é um costureiro muito famoso, americano, e também está com 30% de desconto. Então, você escolhe o vestido, que tem muitas cores, todos os tamanhos, e o andar superior inteirinho, com 30% de desconto. Isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.